Eita, que cheiro bom! Ih, olha isso, rapaz! Agora é a hora que o Brasil tava esperando, hein? Virou o nenê? Virou o nenê, voltou o nenê novamente. Vendo como é linda minha mamadeira, viu? Virei nenê de novo. Estou aqui. Então, venha virar nenê. O que vocês acham? Oi, 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 tudo bem, meu amor? Meu Deus, toda de banhinho tomado. Minha porta, minha porta de banho. Foi mesmo. Olha, toda sentadinha, toda linda. Tem que chegar aqui, chegar gente aqui e o povo vai dentro. Tem que estar limpinha, né? Vai receber o povo. Receber o povo que vai chegar aqui. O povo do canal não está aqui. Está não? Mas estão assistindo a senhora de longe. Eles não estão aqui hoje não, né? Não. Eles estão aqui dentro do celular. Vem aqui dentro, ó. Ah, eu sei. Estão ouvindo você nesse momento, ouvindo e vendo. Deus, a pessoa que eles me ouvem pra ficar mais alegre, vai que eu não vou cair mais. Pronto. Daqui pra frente é só recuperação e felicidade. Só recuperação. Como é que a senhora está bonita? Como é que a senhora está se sentindo? Eu estou sentindo ótimo. E bonita e feliz. Isso. Ai, que delícia. Que coisa mais lindinha. Eu estou com vocês todos aqui. Olha, que bom. Pessoal, nós estamos nesse momento aqui na nossa cozinha. Dona Maria, Dona Francilene. A senhora acabou de dar banho nela, não foi? Foi. Dá muito trabalho essa bebê? Dá nada. Dá nada. É aquelas bebezinhas quietinhas, né? É. Bebezinha comportada. Eu trouxe um presente pra ela. Oi? A senhora está fazendo mingau? É. Vai dar certinho. É. Olha, viu? Chegou. Essa pessoa está falando da brincadeira, está falando da brincadeira. Trouxemos um presente pra senhora. Na verdade, trouxemos um montão de presente, certo? Eu vou lá buscar. A senhora esfria o mingau e pode deixar aí, viu? Que mandaram um presentinho pra ela, muito especial. E vamos ver se ela vai gostar. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ir aqui buscar o presente. Já, já eu volto. Seu Carlos também está por aqui. E aí, meu filho? O senhor está feliz ou triste? Não, eu estou feliz. Estou alegre, né? Feliz. Eu acabei de passar ali na casa de vocês. O pessoal estava trabalhando. É, né? A casa está andando. A obra está andando. Ah, graças a Deus. Amanhã o senhor vai lá fazer a fiscalização. Tá. Tá bom? O senhor foi hoje fiscalizar? Fui não, porque eu estava aqui olhando aí. O tempo. Eu estava sozinho e não podia sair. Correndo atrás de uma coisa e outra. Ah, entendi. O senhor fica fazendo companhia para a Dona Maria. Ele saiu e ele estava comigo aí. Tá bom, então. Eu faço muita coisa aqui dentro. Entendi. Mas amanhã nós vamos lá. Tá bom? Tá. Vamos aqui buscar uns presentes para ela, por gentileza. Estão ali na frente. Vamos lá. Isso, vamos lá. Olha aí. Tá vendo? Aqui nós temos só presentes legais para ela. Você sabe o que é isso aqui? O que é que o senhor acha que é esse grandão aqui? Olha aí o pessoal do canal. É um carrinho de carregar. Carrinho de carregar? É um carrinho de mão. Acho que é. Um carrinho de mão? Um carrinho de mão. Pega ele aí. Vamos ver se é um carrinho de mão. Pega, puxa. Deixa eu ver. É a cadeira, mas é um carrinho de mão. O que é, na sua opinião? É. É um carrinho de mão? É um carrinho de mão. Não. Não é só uma cadeira. Isso é uma cadeira de banho. Ah, de banho. De banho. De banho. Tem. É uma cadeira de banho. Isso é um presente para bebê. E ela é uma bebê. Tem uma mamadeira. Tem quantas mamadeiras aqui? Não sei. Vai ser três mamadeiras. Vamos ver quando a gente abrir. Uma de manhã e outra de tarde. Uma meia-noite. E uma noite, né? Três mamadeiras. Tá bom. Tá. Vamos fazer o seguinte. Leva essa daí. Depois a gente vem buscar a cadeira. Tem mais uma sacola aqui para eu levar também, pessoal do canal. Olha só. Só leva essa daí que eu levo a cadeira então. Pronto. Chega lá, o senhor não mostra para ela ainda, viu? Vamos andando. Vamos andando. Pessoal do canal, obrigado pelo carrinho. São presentes maravilhosos. Graças a Deus, a avó Maria tá bem melhor. Segue se recuperando bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrega isso aqui para ela. É um dinheiro? Isso. Me dá outra sacolinha ali. Pronto. Entrega isso aí para ela. Pode ir. Vamos lá. Vamos. Ele faz todo suspense, toda... Olha aí bebê, o primeiro... Eu sei que é uma surpresa, mas eu não sei o que é. Sei que é muito lindo. Você quer abrir ela ou não? Quer abrir a caixa? Quer abrir a caixa? Quero. Sim. Então vou te contar para vocês. Olha o tamanho. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais linda. A senhora sabe o que é isso? Não. Olha direito. Olha direitinho. O que que é isso aí, gente? O que que é isso, hein? O pessoal do canal que tá acompanhando. Obrigado. O que que é, bebê? Não sabe? Olha para esse desenho bem aqui. Olha aqui. Aqui, bebê, ó. A senhora não consegue ver, não? Que bonitinho assim, ó. É uma bonequinha em cima. É uma menina em cima. E ali quem é? A menina muito bonita sorrindo. Uma menina muito bonita sorrindo. Ela tá enxergando direitinho. Vamos abrir a caixa da senhora? Vamos? Vamos abrir, então, nesse momento a caixa de presente. Eu vou abrir para a senhora porque tem muita fita, tá bom? Mas antes de abrir, deixa eu mandar um abraço especial para a Nilce Guedes, lá de São Paulo. Um beijo no seu coração, Nilce. Manda um beijo para a Nilce também, vovó Maria. Um beijo, Nilce, para você em seu coração. Eu amo vocês. E mais de vocês para me enxergar aqui nesse canal que eu estou. E muito obrigada e agradeço a bondade de vocês. Esse é um povo lindo que apintou no meu caminho, na minha vida. Obrigado, Nilce. Obrigado, Nilce. Nilce Guedes. Muito obrigada. Eita, olha, é a Nilce Guedes. Nilce Guedes. Isso. Muito obrigada. Eu não estou batendo palmas porque eu não posso bater. Eu estou com fome do mar. Posso abrir seu presente? Posso? Pode. Deixa eu abrir aqui, pessoal, porque tem bastante fio. Rapaz, depois desse presente aqui, ela vai se achar demais. Já, bebê? Está preparada? Estou preparada. Estou preparada. Estou preparada. Será que ela está preparada, Brasil? Será que... Fecha o olho. Isso. Como quem está dormindo. Isso. Dorme, neném. Que a cúcula vem pegar. É! Pode abrir os olhos. Oi. Ô, tá que lindo, mamãe. Pega. Que lindo, bonito. Ô, é, é. Obrigado, Wilson. Muito obrigado por esse presente que eu... Ó, cê sabe. Que eu, cê sabe. Mas toda a vida eu sou louca por isso. E eu gosto. Que desde eu... Deu na minha casada que eu uso. Sala, gostou mesmo? Gostei, mas ó. E o filho foi amar. E o filho depois já pensou isso. Ó, e mostra aqui o rostinho dela pro pessoal. Bota ela assim, ó. Isso. Isso. Olha, gente. Que presente lindo. Que eu amo. Eu amava desde o menino. Ela crescia mal. Tá vendo? Essa coisa é muito, muito fofa. É muito lindo. É bem, sabe. Porque eu já dou meus presentes neles. Muito obrigado. Qual o nome que a senhora vai colocar nela? Se você pudesse escolher o nome, qual seria? Agora cê vai escolher. Pra mim poder botar nela, porque eu já não tenho mais. Vamos chamar ela de Maria. É. Né? Minha Marinha é. Marinha. É a Marinha. Olha aí, ó. O que veio pra ela. É pra ela, não é pra senhora não. Ó, tá vendo? É o corpo do meu bebê, da minha Maria. Tá vendo? É aí. Rapaz. Será que ela fala? Não sei. Eu acho que ela fala. Será que ela fala? Você fala Maria, minha filha? Fala Maria. Segura aí o leitinho dela. Segura. A mamadeirinha vem aqui, ó. Aqui a mamadeirinha. Ih, segura aí na boquinha dela. Ah! É uma mamadeira. Isso. Maria comprou uma pra ela e comprou outra pra ela e eu ganho outra. Né, minha filha, Maria? Qual é o nome dessa menina? É Maria. Ei, Dona Maria. Tá bom, agora entrega a bonequinha pro seu Carlos e bota ela pra dormir lá em cima da cama. Tá lá, seu Carlos. Dá o volto. Cuidado, seu Carlos. Pega ela direita, hein. É Maria. Não é da Marinha, é da Maria. Ah, o nome dela é Maria Julieta, né? Julieta. Tem que pegar devagar, viu, seu Carlos? Devagar, hein. Devagar, porque não quer matar a Marinha. Maria Julieta. Maria Julieta, pronto. Tem mais presentes? E eu quero mandar um abraço nesse momento especial demais. Olha só, pra quem é esse abraço? Pra Gleide. A Gleide também acompanha o nosso trabalho e merece todo o nosso carinho. A Gleide mora fora do Brasil. Muito obrigado, Gleide. Você mora fora do Brasil, minha filha. Mas eu aqui no país, pra cá, eu tô te conhecendo. Pelo canal do menino aqui. Te amo com carinho todos eles. Amém. Amo demais. Esse presente aqui, pessoal, da Gleide, é um pacote de luvas. E ela pediu pra entregar pra dona Francilene. Tá bom, dona Francilene? Como a senhora cuida aí desse processo dela, de cuidados, aí você utiliza pra, né? Pra ter mais proteção. Pra luvas as partes. Tá certo? Obrigado, Gleide. Um abraço especial pro Papai do Céu, mas foi certo. Temos mais esse outro pacote aqui, que é também a... Que é... Que é... É doação também da Nilce Guedes. A mesma pessoa que mandou a boneca pra senhora, mandou esse pacote. Eu vou abrir, porque a senhora não tá podendo abrir pacote, viu? Mas vamos ver o que ele tem aqui dentro, nesse momento. Meu Deus do céu. Mas a senhora tem sorte demais, é tanto pressa, né? É, porque eles me amam e eu amo eles. Pega a dona Francilene. E amo o petróleo dele que veste com eles. Entrega pra ela, dona Francilene. Ele vai fazer a entrega pra senhora. Que presente é esse, senhoras e senhores? Ops, o presente. Tem que fazer aqui. Hum. Só que quer botar um pezinho pra senhora sentir? Quero. Quero. Só pra mim sentir. Isso. Acho que a calçadeira não... Gente, é engraçado. A gente puxando... Mostra aqui o cano lá embaixo. A gente puxando a cadeira e o gatinho grudado. Eita, megonha. É da senhora, é? É. Eita. Deixa eu ver aqui esse pé grandão. Licença aqui. Abre o dedinho. Isso. Ela deixou tudo esses pés. Foi? Cadê o outro lado? Tem que ser o outro lado. Só pra gente testar aqui. Isso aqui é bom que não tem... Menina. Pronto. Depois, quando ela tiver mais força pra poder pressionar o pezinho... Mas a senhora se sentiu aí como é confortável? Como é bonitinho? É que é bonitinho e é gostoso pra calçar. Olha aí. Eu pensei que era gostoso pra comer. É pra calçar, né? Tem gostoso pra calçar também. Tem. Tem. Como tem gostoso. Você põe uma camisa que você gosta. Fica gostoso no seu corpo. É verdade. É igual um... Gostei. Um abraço pra Nilce. Um beijo. Um abraço pra você, Nilce. E um beijo. E muito obrigado. Eu amo muito vocês. E amo os meninos que andam com você. Obrigado. Muito obrigado. Demais, demais, demais. Obrigado, Nilce. Agora vem mais pra perto aqui. Vem mais, vem mais. Deixa eu puxar mais a senhora pra pertinho aqui. Temos mais um presente. A última vez a senhora pediu pra nós uma pra tomar um mingau. O que a senhora pediu? Uma madeira. A senhora acha que a gente trouxe ou não? Eu acho que não, que eu... Veio, então... A senhora acha que a gente ia trazer pra senhora? Eu achava que não. Eu mando essa veica pra cavaco lá no quintal. Mas a senhora pediu. E o seu pedido é uma ordem. Tá aqui, ó. Não, mas... Muito obrigado, Elidio. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado, meu Deus. E sabe o que é que é legal? Eu quero uma velha dessa pra lá no meio-feira dela. Não, mas a gente tá aqui pra atender. Pra mim é uma honra. Eu queria que a senhora testasse ela agora no vídeo. Aí o menino falasse assim... Mas a senhora já é, mas ela taca também. Não. Não precisa de taca, né? A senhora quer testar ela agora? O mingau tá feito. Tem coragem? Vai tentar. Não sei o que sabe. A senhora que sabe. Quer ou não quer? Quer. O povo quer ver. Essa que eles querem ver. Pronto. Olha a dona França. Esse sapato aí com a senhora. Eu tava pensando que eu tava brincando. Não, eu sabia que a senhora tava falando pra sério. Eu sabia que eu queria fazer isso. E tem mais outro presente? Enquanto a dona França tá me preparando, deixa eu buscar o presente aqui, pessoal. Esse sacão tudo de presente pra mim. É. Esse presente aqui eu vou abrir também pra senhora, tá bom? É muito grande a embalagem. Vamos abrir. Presta muita atenção, hein? Esse presente foi enviado por uma pessoa maravilhosa. Isso aqui vai ajudar demais a senhora. O seu sonho é com a peleira. E ela veio. E ela veio. Cara, que coisa mais linda. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver aqui na minha mãe. Agora, minha amiga. Que roda, minha amiga. Olha. Eu não vi a roda, mas... Peraí, deixa eu só te travar aqui. Olha só. Que lindo, olha. Tá vendo? Essa daqui é uma cadeira de banho. A senhora vai utilizar ela no banheiro. Tá certo? A pessoa que estiver cuidando da senhora vai ter mais segurança, vai ter mais descanso, porque a senhora vai estar o tempo todo sentadinha e apoiada. Tá bom? Tá vendo como o pessoal do canal é incrível? Eles pensam em absolutamente tudo. E pensa tudo e tudo certo. Olha aí, pessoal. Tudo em cima da hora. Tudo na hora certa. Olha, quem mandou esse presente pra você foi a Maria Sidney. Ela é lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Santa Catarina. Um dos lugares mais lindos do Brasil. Obrigado, Maria Sidney. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado, Maria Sidney. Pelo esse presente aqui, ó. Muito obrigado. Obrigado você e esses dois meninos que estão no meu canal. E o canal meu não é o canal. Esse canal é da senhora, é do povo. É do povo, de nosso povo. Muito obrigado. Agradeço muito que eu nunca esperava. Por isso que estou ganhando muito presente com vocês. Obrigado. Estou com minha boca. Até minha boca está mola ainda. Obrigado, Maria Sidney. Um abraço especial pra você e pra sua família. Obrigado pela gentileza. Seu presente tem muita serventia e vai ajudar demais. Sabe o que eu fico pensando? No caso da Dona Maria, tudo o que ela precisa, o pessoal está enviando. Será porque uma nega feia dessa, uma velha, ainda está ganhando tanto presente desse povo lá no fundo do... Pessoal de longe. Pessoal de longe, né? De longe. E eu nunca pensava e eu estou ganhando. Muito obrigado, gente. Obrigado por esses meninos que estão fazendo isso por mim. E obrigado demais. A senhora está feliz? Estou feliz. A senhora gostou dos presentes? Gostei. 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 Eita, que cheiro bom. Muito obrigada. Olha, eu quero mais uma vez agradecer o pessoal que está acompanhando e agradecer também a Dona Francilene. Obrigada. Você é um anjo, Dona Francilene, na vida dela. Não, não. Você está fazendo tudo que está ao seu alcance para deixar ela bem cuidada e a gente sabe que Deus tem muitas coisas levadas para você. Porque quem faz um trabalho como esse recebe o bem. E ela acabou de preparar a nossa madeira. Está pronta? Está quente não, né? Ih, olha isso, rapaz. Agora é a hora que o Brasil estava esperando, hein? Virou o neném? Virou o neném, voltou o neném novamente. Pronto, a senhora quer segurar a mamadeira? Segurar. Isso, bora ver. Segurar. Está vendo ela? Está vendo. Bonitinha. Vendo como é linda a minha mamadeira, viu? Virei neném de novo. Isso. Estou aqui. E ela veio virar neném. O que vocês acham? Eu acho muito bom. Eu acho que todo mundo, quando chegar nessa idade, deveria ser tratado exatamente assim. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz. Eu estou me sentindo feliz, gente. Sou feliz. Por essa mamadeira. Sou feliz e ainda ganhei uma mamadeira. Nem sou a neném que tem vez, não. O velho também tem, porque eu estou tendo vezes. Por que vocês não vão ter? Pode também. Vamos lá. Toma o seu mingauzinho. Vamos ver. Agora é a hora. Agora eu vou ver se está bom. Devagar, hein? Devagar. O biquinho da mamadeira está aqui, ó. Bora ver a situação dela. Olha, rapaz. Não acredito no que eu estou vendo, não. Ainda é que vocês não estão falando. Meu Deus. Parece aquele bebêzinho de ser meio. Eu não falei que eu ia ter minha mamadeira, o Carlos? A ferramenta foi boa. Eu tenho, eu falei. A ferramenta aí... O Carlos falou que é uma ferramenta boa. A ferramenta aí não tem que trabalhar, não. Vai ficar deitadinha na cama, a mamadeira de mingau chega, tomou o mingau e dorme. O mingau eu dormi. Viu? Obrigada, dona Afonselene. E fez o meu mingau, olha. Está vendo? Vem no meu mingau, viu? Eu falei que eu ia ter. E, olha. Fechou muito dia. Rapaz, agora... Eita, está tomando tudo a bebezinha. Então é isso, gente. Nós nos despedimos aqui desse vídeo. Muitas bênçãos, felicidade e realizações na vida de vocês. Eu estou realizando tudo o que você vai fazer comigo. Eles estão fazendo. Obrigado, Eliseu. Muito obrigado e agradecido que é um menino desse. Eu acho que não pinta mais nunca no meu caminho. Ela fala e toma o mingau. Fala e toma o mingau. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo para vocês. Olha, vocês veem a mamadeira que eu ganhei. Vocês veem que eu não estava mentindo. E eu falei e eu ganhei. Nem todo mundo. Como é que é, seu Carlos? Ela jogou uma verde, assim, para... Ah, ela jogou uma verde, mas alguém pegava. E eu caí na verde dela, né? Eu surri. E ele podia saber que isso era uma mentira. Era uma pegaria. E ele pegou e caiu no meu braço. Tá certo, gente? Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu só estou mentindo. Ganhei. Ainda o mingau, ganhei o material. Ainda ganhei o... Como é que chama? O senhor e o que mais? Ganhou tudo. Ganhei a mamadeira. Ainda ganhei tudo da mamadeira. E o leitininho. A mamadeira, ganhei o leitininho. Ganhei tudo. Imagina que neném velho é esse. Foi assim que veio no Brasil. E estou aqui, ó. Firme e forte. Firme e forte. E vou ficar forte. Pela terceira vez, Brasil. Só estou dando trabalho. A dona próxima, Lê. Tchau.